Bem, já tomou o remédio? Bem, já tomou o remédio? Já, já, já tomei. Ué, mesmo? Claro, depois disso aqui eu nunca mais me esqueci. Eu então vou lá confirmar se o Juninho vem almoçar aqui em casa hoje? Eu já confirmei. Como assim, se eu não vi você pegando o telefone? Ouve. Ô pai, obrigado pelo convite. Na hora do almoço estamos chegando aí, viu? Precisa que leva alguma coisa, você me avisa, eu já passo e já pego pra você. Tá, agora vem cá. Vamos tirar o Marcel e vamos andar pra ele. Pronto. Ficou boa? Que beleza! Nossa, mas é uma maravilha, né? Mas onde que você arrumou isso aí? Na Gazin. Esse aqui é o Tab Fácil, conectando a melhor idade. Vem cá, você quer que eu coloque aqui o horário dos seus remédios? Vem, coloco tudo aí. Ai, que beleza, né? E não dê aqueles botõezinhos pequenininhos, né? Ah, esse aqui é muito fácil da gente não errar. Escute, lembra dessa música? Não, não, não. Ai, a Gazin. Sempre conectando a gente com o que tem de melhor, né? Fácil assim é só da Gazin. Fácil assim é só da Gazin.